Olá crianças, tudo bem? Sou a professora Marcela e juntos vamos realizar nossa atividade de língua portuguesa. Nosso livro já está quase no fim e as atividades a partir de agora são para revisar alguns conteúdos que já estudamos ao longo do primeiro trimestre. Vamos lá? Agora é com vocês. Abra um livro na página 44 e ouça com atenção as orientações para realizar os exercícios. Nas páginas 44 e 45 nós vamos recordar F e V, B e P, D e T. O som dessas letrinhas é bem parecido e é por isso que a gente tem que ter bastante atenção ao realizar cada exercício. Vamos começar? No exercício 1 nós devemos encontrar a palavra que não pertence ao grupo e pintá-la. Uma dica, atenção que são as letras de cada palavra do grupo. Os grupinhos são esses que vocês observam aí. O grupinho verde, o grupinho rosa e o grupinho azul. No grupinho verde nós temos as palavras flecha, luva, vestido, vestido e caveira. Qual que vocês acham que não faz parte? Pode pintar. No grupinho rosa nós temos as palavras bosque, bravo, abelha e pedra. Qual será a palavra intrusa aí nesse grupinho em? Vocês conseguiram adivinhar? Quem conseguiu já pode pintar. E no grupinho azul nós temos as palavras duas, dois, roda, dedão e turma. E nesse grupo? Foi fácil identificar a palavra intrusa? Quem conseguiu já pode pintar. Lembrando que em cada grupinho nós só podemos circular uma palavra. Apenas uma palavra é a intrusa. E caso você fique em dúvida, releia novamente cada uma das palavras para que você consiga realizar esse exercício. Prontinho? O que vocês acharam? Foi fácil identificar as palavrinhas intrusas? Vocês conseguiram perceber que cada parzinho de letra que a gente viu lá no início do exercício, lá no comecinho da página, ele está sendo estudado em um grupinho de toalhas diferentes? E que lendo com atenção essas palavras, a gente consegue identificar qual é a palavra intrusa? Foi fácil, né? Vamos agora para o exercício 2? No exercício 2, nós vamos escrever o que se pede. E uma dica bem importante. As letras podem estar em qualquer lugar da palavra. Vamos começar? Letra A. Nome de três frutas com a letra B. Letra B. Nome de três animais com a letra T. Letra C. Nome de três cores com a letra V. E letra D. Nome de três brinquedos com a letra P. Fácil, né? É só a gente imaginar que está brincando de stop. A diferença é que no stop, a gente precisa escrever palavras que comecem com a letrinha sorteada. E aqui não. A gente pode escrever o nome das frutas, dos animais, das cores e dos brinquedos com a letrinha em qualquer lugar da palavra. Certo? Para finalizar, realizaremos o exercício 3 da página 45. Olha só o que aconteceu. A turma do segundo ano resolveu fazer um piquenique e combinaram que cada um levaria uma coisa. Observe a ilustração e escreva o que os amigos levaram para a comemoração. Uma dica. O nome da criança e o nome do que ela levou começam com a mesma letra. Vou ajudar vocês, hein? O primeiro nome que a gente tem aí é o nome da Fernanda. E a Fernanda, ela levou frutas. Agora é com vocês. Leiam o nome de cada criança nos quadrinhos azuis e escreva na frente o que elas levaram para o piquenique. Então, pessoal, o que vocês acharam? Muito fácil, né? Tenho certeza que vocês se saíram muito bem. Hoje, finalizamos nossa aula de português. Mas não se preocupe, que logo estarei de volta com mais alguns exercícios de revisão. Até mais, galerinha. Beijo. Tchau. Tchau.